Oi pessoal, você que nos acompanha pela TV Oeste Diário, tá vendo esse telefone aqui embaixo? É isso aí, liga pra gente e venha fazer um orçamento sem compromisso. É isso aí, Dayane. E olha só, você que está vendo essa propaganda na TV Oeste Diário, o seu cliente também está vendo. Então, contrate a TV Oeste Diário, que a sua marca vai ainda mais longe. TV Oeste Diário, conectado com você. Faça seu vídeo institucional com a TV Oeste Diário.